A Basílica de São Miguel Arcanjo, que fica na cidade de São Miguel Arcanjo, em São Paulo, promove 10 dias de missas especiais e uma festa em celebração ao dia do Arcanjo Miguel. A programação começou no último dia 20 e a festa de celebração acontece no próximo domingo. Inclusive, os romeiros podem visitar a obra da imagem de São Miguel Arcanjo, que está em fase de construção e será a maior estátua católica do mundo. Sobre esses assuntos, eu vou conversar agora com o reitor da Basílica de São Miguel Arcanjo, Padre Márcio Almeida, ao vivo, que está com a gente aqui. Boa noite, Padre Márcio. Seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Boa noite, Casey. Boa noite a todos que nos acompanham na TV Pai Eterno, programa Pautas da Igreja. Uma alegria poder participar desse momento com vocês. Alegria toda nossa, Padre. Antes da gente começar a falar dessa festa, de toda essa celebração, eu queria que o senhor falasse rapidamente um pouquinho sobre São Miguel Arcanjo, um pouquinho da história dele. São Miguel Arcanjo é o defensor do povo de Deus. Ele aparece na Sagrada Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E os diversos textos bíblicos o mostram como esse anjo que saiu em defesa de Deus, na luta que houve, na batalha que houve no céu, ele sai em defesa de Deus, gritando quem como Deus. E também, ao longo da história do povo de Deus, ele aparece em momentos de batalhas para ser o grande defensor do povo de Deus. A Igreja Católica o tem como o patroeiro da Igreja e o defensor da Igreja, que é o povo de Deus. Ou seja, a cidade aí está bem protegida, hein, Padre? O povo de Deus. Padre, vamos lá, vamos conversar sobre essa festa, né? Qual a expectativa até o próximo domingo? Como que estão sendo as celebrações? Fala um pouquinho pra gente. A nossa novena de São Miguel Arcanjo, ela acontece todos os anos, de 20 a 29 de setembro. Dia 29 é o dia de São Miguel Arcanjo. Graças a Deus, a nossa festa é bem frequentada. Nós temos uma participação muito ativa dos devotos de São Miguel Arcanjo. O ano passado, nós registramos 196 municípios de 16 estados do Brasil. Estamos aqui próximo à capital, 180 quilômetros da capital, São Paulo. E é uma festa composta de muitas missas, momentos de bênçãos. E tivemos um show com a Madre Kelly Patrícia no início da festa. Temos procissões, procissão com as crianças, procissão com todo o povo de Deus. E é uma festa muito bonita. Recebemos muitos devotos, pessoas que vêm a pé de outras cidades. E vale a pena, você que está aqui na região, vir até São Miguel Arcanjo no próximo domingo. Teremos missa a partir das 5 da manhã até o final da tarde. Agora vamos falar um pouquinho da imagem dessa estátua, né, que vai ser a maior estátua católica do mundo. Como que está a fase de construção dela, padre? Então, nós iniciamos a construção em... Faz um ano e três meses que nós iniciamos a obra. Nós estamos com um prédio pronto na fase de pré-acabamento, que é um prédio de apoio com os banheiros. Esse prédio que você vê assim ao lado, né, que tem a cúpula, esse prédio já está pronto. Ali a gente vai ter banheiros, refeitórios e um auditório para acolher as pessoas. Agora, as peças da estátua já estão prontas. Inclusive, a cabeça já está concretada. E agora, até o final do ano, nós iniciamos a construção do prédio da estátua. Esse prédio da estátua e a estátua, a gente tem uma previsão de entregar em dois anos. Então, muito provavelmente, daqui a dois anos, a gente já vai ter o local pronto com essa etapa concluída, né? A gente tem um longo trabalho pela frente. Tem uma igreja a ser construída, que é inspirada no Monte Gargano da Itália. Mas a estátua, o prédio dela e o prédio de apoio, daqui a dois anos, se Deus quiser, essa etapa já estará pronta para que as pessoas possam vir, visitar, possam viver ali também momentos de fé e devoção a São Miguel Arcanjo. Já existe visitação hoje, o canteiro de obra é aberto para quem quiser visitar. Mas em dois anos, a estátua estará pronta, com a graça de Deus. Então, quem for à festa esse ano, já pode ver alguma coisa ali onde a estátua está sendo feita? Pode, sim. A gente abre cedo, por volta de oito, nove horas da manhã, e fica até as dezessete, às vezes até dezoito horas, para que as pessoas possam visitar. As pessoas tentam bastante tirar foto com a cabeça de São Miguel, aí a gente já tem espada, a balança, as asas, tem várias peças, para que as pessoas até entendam a dimensão. Porque é uma estátua de setenta metros de altura. A gente está falando praticamente em dois Cristos redentores, um Cristo sobre o outro. Então, é realmente um projeto grande, que chama a atenção, e as pessoas ficam admiradas quando vão lá visitar. Projeto muito bonito, a gente está vendo aí, né? Em 3D o projeto. Bonito e ousado. Parabéns, viu, padre, para todos vocês aí. Muito obrigada pela participação do senhor. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Eu que agradeço. Se você puder divulgar aí, é arroba basílica de São Miguel Arcanjo. As pessoas podem, então, nos acompanhar e ver as etapas da obra acontecendo. Como é que é o arroba? Arroba basílica de São Miguel? Basílica de São Miguel Arcanjo. Combinado, então. Gente, entra lá para vocês conhecerem mais um pouquinho esse projeto. Obrigada, viu, padre? Fica com Deus. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.